Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que é um cara de bêbado, porque você sabe que em neurologia o o alcoolista gosta do tênis porque ele tem polineurite e dói o pé então ele usa o tênis porque é macio, é bolinho é verdade isso você não tem cara quem tem tênis, você não tem tênis não, não tem nenhum tênis você não faz exercício então? não faço, mas descalço